Ora, sejam bem-vindos ao Zinco. Muito obrigado, público. Também já tentaram agarrar e beijar à força? Não, fui ao contrário. Eu tenho que agarrar e beijar a... Vamos perguntar ao nosso público. Públicos são felizes ou não? Não! Estão os gajos a dizerem não. Já me paraste. A gente tem a denunciação a dizer que não. É o público mais insatisfeito sempre. Verdade ou não? Estou comigo gostando que podes beneficiar a pessoa. Por exemplo, amigo, podes desenhar-me e pôr-me bonito. Não sei se fazer isso. Estou dando aqui. Acho que é melhor aqui. É melhor, é melhor. Não sei lá, vai ver. Estou a distância. É bem? Vocês são um público incrível. Um dos melhores públicos que eu terei encontrado. Não o melhor. Estão tão envolvidas no beijo que não notam. Acontece muito isso, é verdade. E de repente... Ah, desculpe. Não, não. E outra pessoa ainda fica ali um minuto a ver aquilo. E eles com a língua... Mas estou aqui a lembrar-me. É um dos melhores públicos que eu tive. Eu lancei o pó ao gato, tu. Mas o gato, tu, não mexeu. Uma das coisas mais pesquisadas na internet são gatinhos e pornografia. Parece-me a mim que um grande missionário poderá juntar as duas coisas. Quando houver um filme que junte gatinhos e pornografia... Rebenta com tudo. Vai rebentar com tudo na internet. Às vezes as pessoas vão ficar loucas. Uma chica que assustou-se-se. O réu que o réu que o gato deu. Eu... Eu... Nick... Nick... Quero receber Inês... Quero receber a Inês... Por minha esposa... Por minha esposa... Mas a questão da parte vai ser difícil agora. E prometo ser-lhe fiel... E prometo ser-lhe fiel... Outra vez... E prometo ser-lhe fiel... O que é que tu fazes neste... neste programa? Ei, olha... Eu sou praticamente responsável pelo teu som. Isto é... Se tu quiseres podes-me cortar o som? Sim. Basta estalar os dedos. Queres ver? Quero. No meu quarto as velas estavam por acender Da conversa no sofá aos pés por a cacer Temos é que acabar o programa. Ora... Chegamos ao final deste 5 para a meia-noite Numa noite que teve mais talento por metro quadrado Que uma cerimónia de entrega dos prémios Nobel. Acabou! 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 Não há mais programa! Acabou! Finalmente acabou!